A 122 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, o município de Santa Cruz vem passando nos últimos anos por inúmeras transformações e crescimento, após a construção da imagem de Santa Rita de Cássia, a maior estátua religiosa da América Latina. Antes da obra, sua infraestrutura turística contava apenas com três restaurantes na cidade e hoje apresenta para sua população de quase 40 mil habitantes, 16 restaurantes e 12 hotéis. A capital do Trairi se transformou em um dos pontos mais visitados do estado e a grandiosa estátua é hoje visitada por fiéis e romeiros de várias cidades do Rio Grande do Norte e até de outros estados do país. O santuário tem 3.180 metros quadrados de área construída e a imagem tem uma altura de 56 metros, sendo mais alta que a estátua da Liberdade nos Estados Unidos e do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Não tem quem fique impressionado com as dimensões e a beleza dessa construção. A prefeita de Santa Cruz, Fernanda Costa, fala sobre o crescimento do turismo na região e o crescimento da economia no município. A cada dia que passa, nós estamos começando a ter a frequência de turistas diariamente. Então se você vier todos os dias aqui ao santuário, você sempre vai encontrar pessoas de fora visitando. Já foi levantado que no santuário, desde 2010 até os dias atuais, já passaram mais de um milhão e meio de pessoas visitando o santuário. E isso reflete diretamente na economia local da cidade, né? A estrutura do santuário é completa, com uma capela que inclusive realiza casamentos e batismos, além de duas lojas de artigos religiosos, onde também funciona uma livraria. O santuário é aberto durante a semana inteira, das 6 da manhã às 10 da noite. Durante a obra, foram utilizados 8.700 sacos de cimento e a construção durou um ano e seis meses para ficar pronta. Também já foram iniciadas as obras da construção do teleférico, que vai levar os visitantes da igreja até o santuário. A estátua de Santa Rita de Cássia é sem dúvida uma obra grandiosa que encanta todos os turistas que por aqui passam. Ela chama muita atenção, de longe você já vê ela, realmente quando você chega aqui perto que você tem a sensação de que ela realmente é muito maior do que a gente imagina. Nós recebemos todos os domingos milhares de pessoas de vários estados do país, que vêm ao santuário de Santa Rita, romeiros de Santa Rita, que se encontram aqui para agradecer, outros para pedir.